uma verdade. Dez horas e quarenta e oito minutos, nós vamos falar agora de um órgão da prefeitura pouco conhecido que é o Conselho Participativo Municipal, mas é uma forma de você participar da administração da sua cidade, levar os seus problemas à frente e buscar respostas das autoridades. E a eleição, as inscrições pra eleição do Conselho Participativo Municipal já estão abertas. Nós vamos conversar sobre isso com o secretário municipal da Casa Civil, Fabrício Cobra. Secretário, bom dia. Vamos explicar o que é o Conselho Participativo Municipal primeiramente? Bom dia, Sabino, Lupato, ouvintes da Rádio Bandeantes. O Conselho Participativo Municipal é um órgão eminimente autônomo da sociedade civil, um órgão 100% sociedade civil, em que ele tem uma representação em cada das trinta e duas superfeituras. Eles participam trazendo demandas, sugestões, o olhar da sociedade civil no território e também fazendo o controle social, a fiscalização dos gastos, das ações. Tem uma participação importante, são reuniões mensais que ocorrem em cada subprefeitura, das trinta e duas. E eu já fui subprefeito em 2019 e é um órgão que acaba complementando muito o olhar do território, Sabino e Lupato. Eles trazem importantes contribuições. Então, essa interação importante entre poder público e sociedade civil, que é a gestão do prefeito Ricardo Nunes, tem priorizado e dando ênfase muito nessa integração importante da sociedade civil com o poder público. E como que faz para se inscrever, secretário? As inscrições, elas foram abertas agora no dia 21 de outubro, ontem, e vão até dia 8 de novembro. Então, basicamente, você precisa ter mais de 18 anos, ser residente na cidade de São Paulo, não exercer cargo público. Você vai, existe um site que a gente vai colocar à disposição aqui, passa para vocês, em que você entra, você precisa juntar um comprovante de residência que mora na cidade de São Paulo e aí você se inscreve como candidato a conselheiro participativo municipal. São duas etapas diferentes. Agora, de 21 de outubro a 8 de novembro, é a inscrição dos candidatos. A eleição vai se realizar lá no dia 8 de dezembro. E esses candidatos são em que número em cada subprefeitura? Eles são, houve um aumento, eram 569 vagas de conselho participativo e foi para 608. Cada subprefeitura, cada 25 mil moradores, representa uma vaga. Então, você tem a subprefeitura da SEC, então, são oito distritos, né? E ela tem 40 vagas. É a maior. As outras vão proporcionalmente à população local, chegando ao total de 608 vagas, que é uma inovação nessa nova eleição, aumentando o número de vagas e também permitindo as eleições sucessivas dos atuais conselheiros, que são pessoas, geralmente são pessoas que já participam em associações de bairro, em entidades, elas já têm uma participação ali importante no território e isso ajuda muito a complementar as ações da prefeitura, do poder público, numa cidade tão complexa como São Paulo, de 12 milhões de habitantes, é um país. Então, esse olhar do território é importante também para que a administração pública possa aperfeiçoar suas políticas públicas. É um, vamos chamar, vai, no popular, é um mini vereador. É, o conselho, ele tem esse papel importante, Sabine, e acho que eu gostaria de destacar só uma inovação que a gestão do prefeito Ricardo Nunes fez, o ano passado, na posse desses atuais conselheiros, ele destinou um recurso para que cada conselho pudesse escolher ações e obras no seu território. É uma, foi inédito isso, porque é um conselho, ele é apenas consultivo, então o subprefeito, os órgãos da administração pública podem consultá-los, mas eles não têm uma, não são deliberativos, eles não têm uma decisão, mas essa decisão do prefeito deu essa autonomia, foi seis milhões para cada subprefeito, cada conselho participativo decidir em 2023 e 2024 e trazer sugestões de obras. E a gente tem ações fantásticas, por exemplo, ali no Jabaquara, você tinha uma área ali perto do bairro Vila Santa Catarina, que era um lixão, e o conselho participativo pegou esse recurso de seis milhões e fez, solicitou que fosse feita ali uma requalificação urbana, e a gente tem hoje ali uma área de esporte, uma área de lazer, ou seja, o subprefeito, que é o representante do prefeito no território, junto com o conselho participativo e junto com os vereadores, porque os vereadores também trazem muita contribuição, esse olhar, são representantes do povo no território, então é um complemento, né? Você tem a prefeitura, os seus órgãos, os vereadores com a visão do território e o conselho participativo dando essa contribuição e a gente teve ações em todos os territórios, por exemplo, lá em Heliópolis, no bairro dos Pilões, uma área que era de terra, agora toda asfaltada, no campo limpo, a requalificação de praça, em Perus, eles fizeram lá um asfalto na chácara, numa chácara que os alunos, pra ir pra escola, tinham uma dificuldade, em Emelino Matarazzo, um clube de campo, um campo na comunidade Ayrton Senna, ou seja, são várias ações, é o olhar no território da sociedade civil, da população, trazendo sugestões, mas foram empoderados de uma forma muito forte, a gente chama que é participação social na veia, Sabine Lopato, porque quando o prefeito Ricardo nos deu esse recurso, pra que cada conselho pudesse destinar os 6 milhões, 2023 e 24, ou seja, são 12 milhões nos dois anos, em obras e ações, isso fez com que várias ações pudessem ser contempladas, né, complementando as ações da própria prefeitura, o olhar do território, que é muito importante essa participação social. E como é que é a votação? Quem é que vota e como vota? Pra escolha dos representantes, é isso? Exatamente, exatamente. Isso. É, aí são todos os eleitores da cidade de São Paulo, né, vai ser no dia 8 de dezembro, né, é aberto a todos, vai ter um posto de votação em cada uma das 32 subrefeituras no dia 8 de dezembro, e aí os candidatos que vão ser agora inscritos e selecionados, né, pra que eles possam ser escolhidos no dia 8 por todos, é só levar um comprovante de residência e você vota na região da sua subrefeitura, né, que cada subrefeitura tem aí, às vezes, um, dois, três, mais distritos, e aí todos vão poder votar. Então, é aberto a todos votar. Uma coisa importante, 50% das vagas são para mulheres, né, isso já tá na lei, tá no decreto, tá no edital, né, o ano, na última eleição foi assim, 50% das vagas destinadas às mulheres, tendo 38 vagas de imigrantes, né, a cidade de São Paulo é uma cidade acolhedora, que recebe pessoas do mundo inteiro, então, essas pessoas também têm uma participação, um espaço no conselho participativo, mas é essa integração importante, né, do poder público e demonstra aí o empoderamento que a gestão do prefeito Ricardo Nunes fez, é de ouvir a sociedade e essa inovação, foi o ineditismo, é, os conselheiros participativos poderem escolher obras e ações com esses 6 milhões anuais específicas no seu território, a gente pôde ver ações super importantes, super integradas com a sociedade, é importante, é o que a gente fala, né, de participação social na veia que a gente conseguiu, então é muito importante, você que gosta da cidade de São Paulo, é apaixonado, gosta de participar, entre no site do Conselho Participativo Municipal, aqui pelo site da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo e se inscreva, é importante esse olhar de quem gosta, de quem é apaixonado pela cidade, que gosta de participar dessas ações, né, na associação de bairro, entidades, é, para que a gente tenha cada vez mais essa visão do território e complementando as ações da Prefeitura. Agora, secretário, o senhor falou do investimento por ano de 6 milhões de reais em cada um dos conselhos, são 32 subprefeituras, um conselho para cada, 32 grupos de trabalho e aí, somando isso, nos últimos dois anos, a Prefeitura, portanto, gastou 384 milhões de reais com os conselhos participativos. De efetivo, o que foi feito? O senhor deu alguns exemplos, mas quantas propostas de obras, propostas em geral, foram apresentadas pelos conselhos? Foram mais de 270 propostas do Pato e cada obra, cada ação, ela tem uma tramitação. Primeiro, a primeira coisa, o conselho participativo tem que se reunir e decidir a utilização dos recursos. Muitas vezes eles destinavam para uma única obra, como essa que eu citei aqui no Javaquara, muitas vezes eles destinavam para três, quatro ações, aí você tem que ter uma ata de votação dos próprios conselheiros, isso é publicado no Diário Oficial, tem transparência dessa escolha, né? O subprefeito, muitas vezes, participa e interage junto com a sociedade, porque a Prefeitura tem também a visão das ações, das necessidades, os custos, né? Então, tem que ter essa integração. A partir do momento que essa ata é publicada, a própria subprefeitura dá início à licitação, ao andamento dessas obras. Então, cada obra tem um trâmite de andamento, mas foram mais de 270, 279 obras, precisamente, foram escolhidas dentro desses 32 conselhos participativos nesses dois anos, tem muita coisa que já está pronta, entrega, tem muita coisa que está em andamento, está em construção, está em obra, né? Em requalificação ou ainda está em licitação. 279 obras que saíram do papel, então, ou ainda estão saindo, não de proposta e sim, de efetivo. De efetivo, algumas já entregues, outras em andamento e outras em licitação. Importante destacar que o Prefeito, esse ano, na lei orçamentária, ele mandou uma dotação específica no orçamento, na LOA, ele colocou lá recursos do Conselho Participativo Municipal, foi uma iniciativa do próprio Prefeito Ricardo Nunes de colocar, e aí esse recurso, ele já está no orçamento com uma destinação específica para ser utilizado, escolhido, né, em conjunto pelo Conselho Participativo Municipal. Então, é um algo importante, a gente chama aí a sociedade civil, aquela pessoa que gosta de São Paulo, a participar, se inscrever como candidato, mais do que votar no dia 8 de dezembro, tem até o dia 8 de novembro para se inscrever como candidato. Então, se você se interessou, pode se inscrever como um dos candidatos até o 8 de novembro ou dezembro? 8 de novembro é a inscrição como candidato. Eleição? No 8 de dezembro, no 8 de dezembro. Então, tá bom, nas 32 subprefeituras da cidade de São Paulo. Obrigado ao secretário da Casa Civil de São Paulo, Fabrício Cobra, que participou aqui conosco, explicando essas eleições para os Conselhos Participativos. Bienio, hein? Quem ganhar, assume para os próximos dois anos. Obrigado. Obrigado, secretário. Obrigado, Lupato, Sabina, os ouvintes da Bandeirantes. Obrigado. Valeu.